Chris, há muito tempo desde a primeira luta para voltar para a caixa. Eu me pergunto qual foi o tempo que foi feita, se foi frustrante, se foi bom, o que foi? Sim, eu estava preparado para lutar no 31 de agosto na China, então eu tive uma fractura muito séria, então eu tive algum tempo, mas agora eu estou voltando e é melhor. Foi algo que precisou de cirurgia? Sim, eu tive que ficar completamente ainda por um mês, então no próximo mês eu tive que fazer fisioterapia muito lentamente, e no próximo mês, fisioterapia, com alguns exercícios de músculo para fazer os meus músculos mais fortes. Eu não consegui até dormir de lado, então foi sério, mas sem cirurgia. Então, três meses de recuperação e depois eu consegui voltar e começar a treinar novamente. Isso parece muito sério, o que aconteceu? Eu não sabia que isso aconteceu, o que aconteceu? O que causou essa lesão? Porque parece super sério, né? É, meio que não teve um motivo certo, como foi por, como eles dizem, de lesão por estresse. De tanta repetição do movimento, acabou que eu tive essa fratura, e é uma fratura até estranha para adultos, é uma fratura que geralmente acontece em crianças, atletas tipo ginástica olímpica, coisas assim. Foi muito o acaso, tipo, eu tava treinando um mês pra luta, e do nada, tipo, eu tava sentindo dor, treinando com dor, treinando com dor, do nada, pum, tipo, parou, e eu não consegui, tipo, pegar uma coisa no chão, não consegui mais treinar. Aí quando falamos, ah, deve ser muscular e tal, você vai voltar, aí só que não, eu não conseguia nem, tipo, sentar ou levantar. Sim, então, não foi nada especial, foi mais uma fratura de stress, e é uma fratura estranha de ter quando você é adulto, é algo que os jovens sofrem de crianças, geralmente. Então, ah, e foi muito estranho, porque eu estava tendo muita dor no meu campo, mas eu estava, tipo, treinando por isso, e aí um dia eu não podia nem levantar qualquer coisa do chão, eu não podia sentar, eu não podia levantar, eu simplesmente desci, então, sim, foi mais uma fratura de stress. Uau, então, como você se sentiu agora? Você tinha isso atrás de você, eu acho que foi um momento muito escuro, como você se sentiu de voltar na futebol agora? É, agora você está de volta, como você está se sentindo agora? Melhor, recuperado? Ah, estou sentindo 100%, bem melhor. Na real, até consegui, na parte de treino, eu consegui mudar algumas coisas e melhorar o meu jogo para essa luta, né? Porque naquele tempo eu tinha um mês para outra luta já começar, e foi, tipo, muito rápido. Agora eu tive muito tempo para conseguir pensar, melhorar, me fortalecer para chegar nessa luta bem. Yeah, so, ah, this time I'm better than ever, a hundred percent. For the China fight that I got injured, it was a very quick turnaround for me, because I won in May, then I had a month off, and then I accepted the fight to have, like, 45 days to train, and now I had, like, almost a year to study my game, to really train my mind and train my skills, and I came back and trained a lot. This fight was rescheduled three times, so I had a great camp, and I'm super ready for it. Fantástico. What do you think about the match-up itself, the way the styles come together, what kind of fight do you think? O que você acha da luta, os estilos, como que eles colidem? Eu acho uma luta muito boa, o estilo casa muito, o meu ponto dela, assim, era uma pessoa muito agressiva, eu gosto de vir pra cima, e eu também gosto da trocação. Eu acho que pras pessoas que vão assistir, vai ser uma ótima luta. Yeah, it's gonna be a great stylistic match-up. We're both strikers, she's very aggressive, she loves to walk forward all the time. I also love to stand and strike, so I think the fans are in for a great show. Last thing for me, knowing how much time you had off, what's the plan? Are you hoping to stay busy and fight frequently to make up for lost time, or what's the plan? With so much time you've lost with this injury, what's the plan for next year? Do you think you start fighting more frequently, or do you think you start fighting a fight by once? Actually, I think now just in this fight, but yes, fighting at least 3 times a year. Or this year, which ended up being a shorter year because of the pandemic and everything, at least a fight. Yeah, right now I'm only thinking about this next bout, but I want to fight at least 3 times a year. This year, since it's a shortened year, I want to fight at least twice. But yeah, I surely want to stay busier than before.